Você conhece a Nildinha, já que você falou de Laiutinho? Conheço a Nildinha, conheço demais, rapaz. Quem é a Nildinha? A Nildinha, não, a miudinha, pequenininha. É a Nildinha. É, pequenininha. Conhece demais. Ela tem um restaurante? Não? Não, senhor. É cantora. É. A Nildinha marcou época com o forró real. E eu encontrei ela nos camarim, lá na gravação do DVD do Filipão. Batemos um papo, relembramos. A gente se emocionou ao lembrar do pai dela, o finado Chico Bil e também o seu irmão Rogério Bil, que eu acompanhei, porque fui um dos responsáveis. Era parceiro do Dimael Saraiva na época e trouxe aqui para o Piauí. Forró real junto com o meu amigo Ronaldo de Sá. E esse bate-papo você confere agora com exclusividade no 100% Forró. Daqui a pouco tem mais João Pedro. Solta, Nildinha, no 100% Forró. Solta, meu filho. 100% Forró. Alô, meu Piauí. Olha, é com grande orgulho que a gente com exclusividade está aqui com 100% Forró. Fazendo a cobertura da gravação do DVD do meu amigo Filipão. Que eu tenho a honra de ter levado para o Piauí. Assim como essa garota aqui, olha. Oh, que prazer, viu? Oh, rapaz, quanto tempo. Quanto tempo. Quantas lembranças boas, né? Muitas lembranças. Na época da DSR Music, que fomos nós que levamos. Foi, antes de começar a gravar aqui, a gente estava lembrando, né? Chegava lá cedo, lá em Terezinha, lá no Piauí. Aí ia para a televisão lá, fazia a televisão lá. Eu não poderia começar. Prazer, viu? Ah, prazer a todos nós. Vamos lá. Joga a música para o céu. Quero te ver no meu amanhecer Sentir o cheiro do seu perfume Mas como eu quero ter você aqui Sente seu corpo quente a me esquentar Só não sei se posso resistir A um corpo tão bonito igual ao seu Só que você é minha paixão Te guardo dentro do coração Tá tão difícil, amor Viver sem essa paixão A gente não poderia começar esse bate-papo Sem antes lembrar do saudoso Chico Bil Do Rogério Bil, pai e irmão da Nildinha Obrigada, obrigada, obrigada Eu me lembro, inclusive, que a última vez Que eu tomei um porre com o Chico Bil Foi exatamente quando você resolveu parar Aquele triste pra caramba Tava eu, ele, eu e o Maltão Mas assim, eu tenho que fazer essa menção Porque esses dois fazem parte da história do Forré E a Nildinha Com a... é, olha Amar como eu... eu não sei cantar quem sabe Ninguém jamais amou Como é que é fazer parte dessa história, Nildino? E, por exemplo, o Piauí, que foi a primeira casa de Fortaleza, depois do Ceará, a receber vocês. Conta um pouquinho, bora fazer um flashback aqui, vai. Quando eu voltei agora, né? Lá no Comecinho, como é que foi? E quando você voltou agora, enfim, aquela paixão dos sucessos lá no Comecinho dos anos 2000, como é que é essa emoção de até hoje estar emocionando as pessoas? Muito, muito. É muito legal, né? Assim, me sinto muito feliz. Eu digo pra todo mundo, assim, que eu acho que o meu trabalho eu fiz, vim fazendo bem feio, porque passei muito tempo parada e sempre quando volto, sou recebida com mais carinho ainda, que eu fico encantada, encantada por todo mundo, só tenho que agradecer. Muita gratidão, né? Assim, tem uma história do Real toda, tem meu pai, tem meu pai, tem meu irmão. E agora eu tô, fiz parte de toda aquela história do Real, como você disse, a gente foi lá muito tempo interesindo, já voltei agora sozinha com a minha banda também, assim, foi incrível, incrível. E eu perdi, infelizmente. Tu perdeu, foi, tu perdeu, mas vai ter outras vezes, né? Com certeza. Vai ter várias vezes. Diz-se a Deus, me deu um tempo para explicar, E eu pude ver o brilho daquele olhar, E você iria me deixar de vez. Diz-se a Deus, eu saio correndo no meio da rua, Chorando, comprando quase toda tua, Você é o meu homem, não me deixa assim, Não me deixa assim. Diz-se a Deus, eu saio correndo no meio da rua, Chorando, implorando quase toda tua, Você é o meu homem, não me deixa assim, Não me deixa assim. Jamais um outro homem, como o seu lugar, Por que você não deixa eu te explicar, E aquele cara é apenas um amigo, um teu? Só você é o dono do meu coração, E você é o instante de joelhos no chão, E te implorando amor, não me deixa assim, Não me deixa assim. O sucesso do Palo Real é que tem que fazer parte da tua vida. As três principais músicas que marcaram a tua vida no Palo Real. Por que levou o meu coração, E me deixou? Chega de mentiras, por favor. Desculpa se eu não te fiz feliz, Me diga alguma coisa, por favor. E se não era pra estar aqui, Por que levou o meu coração, E me deixou na solidão? Eu conversava e ela não dizia nada, Dei um beijinho perto do ouvido dela, Falei pra ela, diga seu nome pra mim, Ela piscou os olhos e virou na boca, E meio rouca começou, Dizendo assim, Nildinha, vai... yieldinha, segura a minha cantora você é aqui onde tudo começou tudo começou aqui, viu? era assim, assim full esse jeito essa é uma lenda viva do gló Holy, obrigado ildinha, que prazer te reencontrar eu adorei te ver, gente e quando for lá o Eusibero faz questão De estar lá e assistindo Se Deus quiser Tem coisas que dinheiro não paga É a amizade que a gente fica O reconhecimento de artistas Que a gente lá atrás conseguiu levar para o Piauí Hoje aqui um nome consagrado Verdade mesmo E é de verdade mesmo a nossa amizade Você falou de meu pai, de meu irmão Eles estão lá no céu que agora rezando pela gente Mas assim, de verdade mesmo Quando eu encontrei ali, achei muito bom Lembrei deles Porque quando a gente se encontra com os amigos de muito tempo Que viveu muita coisa Vêm todas as lembranças de novo Assim, o Marcelo que é um empresário Que é um empresário do Real Vai ter que levar um dois de um Que você tem que levar a gente para fazer essa rádio Eu não vou nunca mais me entregar A qualquer pessoa que vija me amar Porque o amor não é coisa de brincadeira Às vezes não é verdadeiro Ele maltrata e me vai chorar Eu não posso deixar de mencionar também Dimael Saraiva Rebelo DSR Music Dimael 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 Seu amor em mim Eu não vou chorar São as histórias Você já conferiu o Daldival Dança aqui participando Agora vai conferir Nildinha Daqui a pouco sou eu Tem que esperar por mim, tá? Aí eu tenho que falar O slogan de antigamente Acabritinha Você lembra? Ela cresceu Vamos lá Prazerzão Beijo pra você e pra toda a sua família Nildinha no 100% Uau Olha só Boa 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 Amigos Tem que estar cantando e me amando Se você é o mesmo amigo O que me lembra de nós dois Se acha que é melhor você vai O que você é o mesmo 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 O que eu estou com ele Alguns que estão meando O que eu estou passando A스�investos A free um when Areme de uns A ven Claes A minha vida Abre de dos Que elas estamos tendo Música Música 100% Forró Pense num dever cumprido Era uma das dívidas que eu tinha, Zé Matuto Com os 17 anos do 100% Forró Foi mesmo, rapaz Porque o Forró Real eu já tinha entrevistado várias vezes Mas não ainda tinha batido um papo com a Nildinha Que, como eu falei Coloca as imagens aqui, por favor Vocês viram a pegada que vai ficar É, é Forró moral Coloca aqui porque Essa menina, eu realmente quando eu A conheci Live U, né Live U, né Você fala em inglês Era uma garotinha quando eu a conheci E fez sucesso e estourou Na época O meu amigo Dimael Saraiva Rebello Dimael Saraiva Rebello DSR Music O Dimael Saraiva Era o proprietário do Forrozão Corta Fogo E eu junto com o Marcelo Freitas Jair Ferreira Trouxemos O Forrozão Corta Fogo Para três Três churros do Piauí Um no sextinho de regeneração Regeneração? É No dia 9 de janeiro Não lembra aí, né? É, porque era a véspera do dia de São Sebastião Que era o padroeiro Lá de regeneração Fizemos na Templo Panteon e depois em Parnaíba E a DSR Music Foi quem começou a empresariar A Nildinha Olha como é que ela era Né? E também o Doisval Dantas O Doisval Dantas Ninguém conhecia E quem pegou Para investir nele Foi exatamente o Dimael Saraiva E o Forró Real Foi a primeira banda A gravar Música do Doisval Dantas Que veio estourar Com o coração De Aviões do Forró Então assim Eu tenho orgulho da Nádia De fazer parte dessa história Porque Eu me lembro muito bem Que quando eles começaram Nem carro eles tinham Não? Não Iam andar só de quê? E aí Ao longo dessa Olha ela aí E é legal, cara A gente já encontrar Na hora que ela Meu Deus Eu chuto você aqui Quanto tempo Então foi muito bom A gente bateu um papo Divertidíssimo Nos camarins Aí depois é que a gente Gravou a entrevista Mas fica aqui A minha homenagem A ela Olha esses dois O Filipão Ela Fazem parte dessa trajetória Do 100% E o pai dela O Chico Bil Eu, Valtão Rei das Motos E o Chico Bil É O Forró Real Fazendo um show Lá no Lembra do Roberto? Lá no seu? Lembro Lá do Roberto? Lembro Demais Pronto Forró Real Fazendo um show lá E a gente lá de fora Foi um livro de Johnny Walk Nesse dia que nós derrubamos E o Chico Bil Triste porque ela ia parar Ela casou-se na época E parou de cantar Saiu do Forró Real E o Chico Bil Ficou muito triste Mas depois ainda bem Que ela voltou Com a Múcia Arense Enfim Então é essa a história Bota o sonho Bota aí Olha aí Olha o Real aí Abre o sonho O Eric É o Eric Zona Sanfona Como é que é fazer parte Dessa história de um livro É Ela faz parte dessa história Ela faz parte do 17 ano Do 100% Forró E aí